Olá, meus amores! Agora, meus amores, vamos para a nossa segunda parte da nossa aula de gramática. Hoje, na primeira parte, a de novo começou a trabalhar os pronomes. Lembram? Vimos lá, trabalhando na nossa gramática, meus amores, hoje. Pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes indefinidos. Trabalhamos esses três tipos de pronomes na nossa primeira aula. Fizemos a atividade da página 93. Agora, nós vamos para a nossa segunda parte da nossa aula. Ainda continuando, ainda trabalhando os pronomes. Agora, vamos continuar a atividade na página 94, tá? A gramática da página 94. Número 5. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. A tia Nova só colocou aqui o pronome. Dá o nome possessivo, indeterminido e demonstrativo. Aí, nós vamos colocar o número 7. 1 para o pronome possessivo, 2 para o pronome indefinido e 3 para o pronome demonstrativo. A tia vai ler e nós vamos fazer juntinho. Observe que a tia não escreveu a frase aqui. Só colocou o quadrado. A primeira frase. Esse, essa, aquele, aquela, este e esta. E aí, que tipo de pronome é esse? Possessivo, indefinido ou demonstrativo? Lembra lá quando a menininha estava com o sapato na mão? Hein? Este, 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 aquele. Então, esse aí é um pronome demonstrativo. Ó, número 3. Tá bom? Continuando. Meu, minha, teu, tua, nosso, nossa. Quando eu falo que a coisa é minha, o objeto é meu, minha bola, minha boneca. É um pronome possessivo, tá? Você fala que é seu. Então, aí, ó, número 1. Possessivo. E ficou faltando o som número 2. Que é um pronome indefinido. Algum, todos, vários e diversos. Pronome indefinido. Ele não define exatamente, né? O que é. Tá? Então, fica o número 2. Tudo bem, meus amores? Tá bom? Fizemos aí o número 5. Número 6. Leia as frases abaixo e sublinhe todos os pronomes e depois vamos classificá-los, tá? A tia nova vai ler a frase. Observe aqui que a tia já colocou a palavra que você vai sublinhar. Pra ficar mais fácil. A frase da letra A é. O homem trouxe a nossa bolsa de volta, tá? Aí, no caso, o pronome que você vai sublinhar é nossa. Sublinhe aí a palavra nossa na frase da letra A. Na letra B. Alguém mordeu aquele sanduíche natural? Alguém. Tá? Coloca aqui alguém. Sobrinha. E aquele também. Sobrinha e o aquele. Na letra C. Todos voltaram depressa, trazendo seus pertences. Sobrinha a palavra todos, que é pronome. E seus. Também é pronome. Letra D. O lugar estava iluminado por esta vela. Pronome. Esta. E na letra E você tem. Quando meu pai chegou, não tinha nenhum animal. Meu. Sobrinha e a palavra meu. E sobrinha também a palavra nenhum. Observamos, já fizemos a primeira parte. Sobrinhamos todos os pronomes aí que apareceu nas frases. Agora, crianças, aqui nós vamos classificar juntinhos cada pronome, tá bom? O primeiro pronome da letra A. Nossa. Nossa. Que tipo de pronome é ele? Nossa. Quando eu falo que alguma coisa é meu, é seu. É nosso. É um pronome possessivo, tá? Então, você tem um espaço aí embaixo das suas frases com a letra A. Então, o pronome nossa, ele é possessivo. Escreva aí pra ti. Possessivo. Bom? Então, o pronome nossa, que é esse aqui da letra A, ele é possessivo. Agora, o da letra B. Temos aí alguém e aquele. Temos dois pronomes, hein? Qual é a classificação dele? Alguém. Alguém. Eu sei quem é? Não. Então, alguém é um pronome indefinido. Então, escreva aí, ó. Indefinido. Indefinido. E o próximo, né? É aquele. Aquele, meus amores. Lembra do sapato? Aquele sapato. Aquele é um pronome demonstrativo. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Demonstrativo. Então, ficou, tá? Alguém é indefinido e aquele é demonstrativo. Na letra C, o pronome foi todos e seres. Todos, tá? Todos. Também não define o quê, né? Então, é indefinido também. Opa! Deixa eu colocar aqui no C. Todos é indefinido. Todos é indefinido. Indefinido. Todos, tá? Todos é indefinido. E seus? Seus, sua, am, é possessivo. Tá? Seus, seus, é possessivo. Possessivo. Agora, a próxima frase, letra D. Esta. E aí? Esta. Tem esta, este, esta. Então, pronome demonstrativo. 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 E a última letra E. Quando meu pai chegou, não tinha nenhum animal. Meu, tá? Meu e nenhum. Meu, crianças, é possessivo. O ponto alto é meu. Tá? Então, meu é possessivo. Possessivo. E nenhum. Eu não sei nem quantos, né? Nenhum. Nenhum. Não é nada, né? Nenhum é um pronome indefinido. Indefinido. Crianças, realizamos aqui o número 6. Tá? Terminamos aí o número 6. Espero que com essas atividades, vocês estejam entendendo o conteúdo sobre pronomes. Não é difícil, né, meus amores? Agora, nós vamos para a última questão, o número 7. Compete a cruzadinha preenchendo as vacunas com os pronomes adequados. A tia nova vai preencher aqui e você já vai preenchendo a sua cruzadinha, tá bom? Letra A. Marcos é um dentista da família. Da nossa família, tá bom? Da nossa família. Completa aí a frase da letra A com a palavra nossa e já vai lá na cruzadinha, na letra A, e coloca a palavra nossa. Letra B. Rodrigo ganhou a corrida e mãe ficou feliz. E sua mãe ficou feliz. Sua mãe ficou feliz. Lá na letra B, na cruzadinha, vai colocar sua. Letra C. Mulher vive na janela. Aquela mulher vive na janela. Letra maiúscula porque é início de prazo. Aquela mulher vive na janela. Letra D. Na vida tem jeito. Na vida, tudo tem jeito. Ó, criança, já vai na letrinha, na cruzadinha e já vai completando com a palavra, tá? Na letra C, você coloca a palavra aquela, na cruzadinha. Na letra D, você coloca a palavra tudo. E a última frase. Não precisa chorar, pois já pagou a conta. Pois alguém já pagou a conta. Alguém. Na letra E, você vai completar com a palavra alguém. Terminaram aí? A tia vai mostrar a cruzadinha para vocês verem como ficou, tá bom? Observem aí, meus amores, a cruzadinha. Deu para visualizar? Acho que sim, né? Deixa a tia só arrumar mais um pouquinho para visualizar melhorzinho. Pronto. Tá, crianças? Então, finalizamos aqui a página 94, meus amores. Agora, crianças, nós vamos continuar ainda a nossa aula, hein? Hoje temos muita aula de gramática. Lembra que eu falei para vocês no início da primeira aula, na nossa primeira parte, que a tia Nova explicou os cartazes aqui, os pronomes pelos cartazes? Então, agora nós vamos ver aí na página 95, os outros pronomes, que a tia Nova já até falou um pouquinho sobre eles. Vamos lá, na página 95 agora. Pronomes interrogativos. Interrogativos. A menina estava tão distraída, estudando, que nem viu a hora passar. De repente, assustou-se com umas pisadas, que vinham em direção à porta do seu quarto. Quem está aí? Perguntou a menina com a voz trêmula. Quer saber o resto da história? Use sua imaginação e conte você mesmo. Não se esqueça do título para a história e de dar o nome para a menina. Você tem um espaço aí no seu livro, no Pai do Rosa, onde você vai continuar essa história. Você aí na sua casa, meus amores, tá? Crie uma história em cima dessa primeira parte aí. Tá, crianças? Ok? Continuando aí. No texto acima, a frase quem está aí é uma frase interrogativa. E a palavra quem está sendo usada é para fazer uma pergunta. Quem é um pronome interrogativo? Os pronomes interrogativos são usados em frases interrogativas. Veja os pronomes interrogativos. Você tem um quadro aí, ó. Quem, qual, quantos, que, quais e quantas. Quando a Tia Lava falou com vocês do cartaz, lá na nossa primeira aula, que eu falei sobre os pronomes interrogativos, lembra que eu falei que ele sempre vai vir, né? Como se fosse uma pergunta, tá? Então, o pronome interrogativo é fácil de você identificar, porque ele me informa de pergunta. Quem, qual, quantos, que, quais, quantas. Tranquilo? Vamos agora para os pronomes relativos. Os pronomes relativos têm que ter mais um pouquinho de atenção, tá bom? Os pronomes relativos. Refere-se ao termo que vem antes, tá? Observe aí, você tem a imagem do relógio. Aí tem, este é o relógio de cuja cor gosto. Observe a palavra cuja, ela está mais escura, né? Ela está destacada. Aí agora, abaixo, temos um carro aí na cor verde. Este é o carro que Ana comprou. Que? Temos aí, ó. Nas frases aparecem os pronomes cuja e que, eles representam nomes que já foram mencionados antes e se relacionam com eles, tá? Cuja, na primeira frase, observa. Este é o relógio cuja cor gosto. A palavra cuja se refere ao relógio, não é mesmo? Este é o relógio de cuja cor gosto, tá, crianças? Cuja cor gosto. O cuja é um pronome relativo. E abaixo, este é o carro que Ana comprou. Tá vendo aí, meus alunos? Que, tá? Que Ana comprou. Então, o que também é um pronome relativo, tá bom? Pronome relativo é que ele se refere ao termo que vem antes e com que ele se relaciona, tá, crianças? Então, os pronomes principais aí, observem a tabela dos relativos. Que, quanto ou quanta, quantos ou quantas, se eu tiver no plural. O qual, a qual, os quais, as quais, quem, cujo ou cuja, cujos ou cujas e onde. Entenderam aí, crianças? Tem que ter mais atenção nos pronomes relativos, tá? Ele sempre vai vir se relacionando ao termo que vem antes, tá bom? Crianças, agora que a Tia Nova fez a explicação, tá? Dos pronomes interrogativos e pronomes relativos, eu vou deixar um dever de casa para vocês, hein, crianças? Vamos lá? Na página 96 e na metade da 97, eu já deixei aqui, ó. Dever de casa, gramática, página 96, tá? E a metade da 97, eu vou explicar aí rapidinho. Número 1, na metade da 97, marque B para as respostas verdadeiras e F para a falsa. Leia cada frase, coloque, verdadeiro ou falso. 2. Substitua o símbolo que tem ali por um pronome relativo e escreva abaixo, tá? Você vai olhar lá no quadro das suas gramáticas, os pronomes relativos e você vai reescrever a frase colocando algum deles, tá bom, crianças? Tá, meus amores? E agora temos aí da letra A até a letra E, né? Todas as frases você vai reescrever trocando o símbolo com o pronome relativo, não esqueça. Número 3, escreva F, I, desculpa, escreva I para as frases que tenham pronomes interrogativos e R para as que tiverem os pronomes relativos, tá? Você lê a frase, coloque, se for pronome relativo, coloca R, se for pronome interrogativo, coloca I. 4. Comprete as frases com os pronomes que estão entre parênteses, tá? Observe aí o pronome que está entre parênteses, aí você vai completar as frases. Temos dois, né? Aí você escolhe um deles. E número 5, siga os traços, descubra as frases e copia e circule os pronomes, tá bom, criança? A frase está embaralhada, você vai ter que descobrir e depois você vai circular somente os pronomes. Agora na página 97, questão 6. Observe os quadrinhos abaixo, há palavras embaralhadas, descubra-se e classifique-as de acordo com o estudo sobre pronomes, tá bom? Descubra qual é a palavra e coloque que tipo de pronome é, tá bom? A última, a última, a questão 7. Complete os espaços a seguir com pronomes interrogativos e adivinha as respostas das perguntas a seguir. Ok, crianças? Fica aí essa atividade para casa, tá, meus amores? Para vocês estarem aí aperfeiçoando o estudo dos pronomes. Ok, crianças? Espero que vocês gostem aí, tá? Um ótimo final de semana, um ótimo feriado, descanse e realize a atividade. Muitos beijos, crianças. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Obrigado.